Aqui, Cardiff City Stadium no País de Gales. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Moore. Domina a toca, não tá mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Malinovski. O galês Garrett Bale em campo. Como chuta, Caio. Tem uma patada de canhota fora do comum. É um jogador que conduz muito bem a bola em velocidade. Muito bom jogador. Toma a bola no campo de defesa. Ramsey. Eles vão chegando no ataque. Dali pode mandar na área. Entra bem. Desarma. Yarenchuk. Malinovski. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. E é pra passar na frente. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Moore. Bale. Bale. Vai carregando. Dá pra tocar. Desarme preciso na área. Tchigankov. 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 Malinovski. O passe vem por cima. Tchigankov. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Mas enfeitaram o pavan. Exageraram na dose. Perderam. Ramsey. 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 Atenção. Olha o gol. Salvo. O goleiro. Pertinho. Pertinho. E daí? Bate. Manda pra área. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Corta o passe. Para o ataque adversário. Zinchenko. Stepanenko. Stepanenko. Malinovski recebe. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Mas a jogada é interrompida. Melhor pra marcação. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Vilani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados. E o foco está sendo a marcação. Se continuar assim, deve terminar 0 a 0 mesmo. Fim do primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. Vamos ver se a coisa esquenta. E tem que ter mais finalizações dos dois lados, né, Vilani? O primeiro tempo foi muito pobre na criação das jogadas. Zinchenko. Stepanenko. Malinovski. Malinovski. Zinchenko. Não conseguem ficar com a bola dominada. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Ramsey. Bale. Desarma. Mata o ataque. Moore Sai a jogada, sai o ataque Errou Malinovski Vão descendo, ganhando o campo Interceptado, era bom o lance Moore James Domina, toca Sem pressa, com paciência Trabalhando pra desempatar o jogo Pode vir bola alçada Ele cruza pra trás Bom, vai fazer Linda defesa Espetacular Igual a você, Spence Lá vem o escanteio na área Escanteio cobrado, direto nas mãos do goleiro Yarmolenko Zinchenko Zinchenko Parece ser o gol da vitória Parece sim Agora só tem que jogar sério até o apito final Vilenio O flagelo nas batalhas da Europa 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Cinco minutos pro apito final Uma vitória magra vai se confirmando Descendo pro apito final Jogo no final Busca um empate Intervenção pra salvar Na área de defesa Boa bola enfiada Aula Vai fazer Pra matar Valoriza Espera a jogada Defesa Foi bem A ponta O centro do campo Boa bola